E aí, minha linda, qual o teu nome? Onde é que lugar acaba de chegar? Sani. Sani, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos você está lá no Cristina Prontista? Sete anos. Sete anos? Eu nunca fiz em outro lugar. Então é muita fidelidade, tá bom, meu? Pela preferência, tá bom, minha linda? Não, eu tenho certeza. Isso, isso. Eu estou muito melhorando. Eu estou muito melhorando. Muito obrigada, mamãe. Ai, eu te agradeço sempre, sempre, sempre pela preferência. Muito, muito. Tem que participar. Aquele que eu não conheço não acha humilde, não. Eu me conheço, não acha. Mas se eu te conhecer, é verdade. A China, a mulher. A gente vai se fazer com as crianças, a dedicação. Não, mas assim, a gente é sofrente a uma visão. Há 12 anos. Há 12 anos, caramba. Ai, então você é muito fiel, Sala. Não usamos Petrópolis. Ah, vocês são de Petrópolis. Caramba, arrasou. Vai sair mais... Tá botando? E há 7 anos, eu faço cabelo aqui com a caixinha e com os profissionais dela. Um show, show. Maravilha. O moleque atrapalhado, meu pai. 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 Obrigado.